Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Emmanuel Bruno e está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje o nosso vídeo é um tutorial que vai te ajudar bastante, é uma dica muito boa. Bom, e para quem não é inscrito, eu já faço o convite, se inscreva agora e depois ative as notificações. Ah, e deixa o like também, hein? Oh, coisa boa! Não, é uma boa resposta, então corre lá! Bom, e esse vídeo é para vocês que tem um computador em casa e não tem Wi-Fi, então siga essa dica agora. Bom, se vocês tem um computador em casa e você não quer ter aquela fiação toda do fio do roteador até o seu computador, então eu tenho uma solução para vocês. Bom, eu estou falando desse adaptador para Wi-Fi. É só vocês conectar ele na sua gabinete que ele vai mostrar o sinal da sua internet Wi-Fi, sem precisar de fiação nenhuma. Bom, então sem enrolação, eu vou ensinar para vocês como é que funciona, veja só. Bom, esse computador ele não tem Wi-Fi, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou atualizar a página, veja só como não tem internet, ó. Agora eu vou conectar esse adaptador que você viu aqui no vídeo, ó. Eu coloquei agora, ele já mostra as redes que tem, ó. Então a minha é essa daqui, não é necessário colocar senha porque eu já coloquei. Aqui é somente um videoteste. Então tá aqui, ó, eu vou atualizar a página. E pronto, como vocês podem ver, ó, internet normal, super rápida. Eu comprei esse adaptador em lojas de informática que vende computador, webcam, cortador, essas coisas, entende? Por apenas 35 reais. Se vocês procurarem na sua cidade, que com certeza vai ter. Eu já encontrei ele na internet por 60 reais, até 100 reais eu já encontrei. Eu já ensinei aqui no canal para vocês fazer esse processo, só que é um processo diferente, só que esse vídeo é antigo, o áudio não tava muito bom. Mas se vocês querem ver, eu vou deixar ele na descrição desse vídeo, é só clicar no link. Pois é, eu tenho certeza que eu ajudei você, não é verdade? Bom, então eu vou ficando por aqui. Deixo o meu abraço aqui para vocês. E não se esqueça do próximo vídeo aqui no nosso canal, hein? É vídeos a qualquer hora. E eu convido vocês a me seguir nas redes sociais. Os links delas estão todas disponíveis na descrição desse vídeo. Então eu vou ficando por aqui. Valeu pessoal, até a próxima.